Esta é a receita do Mac and Cheese, ou macarrão com queijo norte-americano. Veja como nós fizemos. Coloque o leite em uma panela e deixe ferver. Assim que ferver, coloque o macarrão e cozinhe por 5 minutos. Em seguida, eu coloco o creme de leite, misturo bem. Eu não coloquei pimenta, só coloquei sal. Desliguei, coloquei o queijo e as folhas de manjericão. Servi em seguida. Uma verdadeira delícia! Hummm...